Mas já pode filmar. Já tá filmando. Parece aqueles óculos de natação. Então tem que ficar com ele fechado? Pode ficar tudo fechado, pô. Esse óculos aí, não vê nada. Eu tô conseguindo enxornear mais ou menos ainda, pra falar a verdade. Então tá um friozinho na palinha. Esse controle vídeo vai esquentar. Vai esquentar um pouquinho. Vai passar o friozinho. Vou dar um tirinho aqui fora, pra você ver como é que é. Tá vendo? Mas você vai ver que é bem diferente na hora que eu clicar no pigmento. Pega o pigmento, explode o pigmento e sente ele aquecer. Aqui, ó. Aqui tá pegando. Tá percebendo já. Certo. Acabou? Não, tá faltando o F aqui só. Já fizemos já uma, tá? Mano. Tudo bem? Tá suado. Mas... Ó, fica com os olhos fechados aí, bem fechados, que eu vou tirar essa lágrima aqui, tá bom? Tá. Eu vou partir pro goi da chuva aqui, ó. Tá. Eu vou partir com uma outra ponteira aqui, só não foi o meu vídeo. Vou virar aqui o rosto. Pode chorar? Pode chorar. Certo? Não quiser. Mano, dói. Vou fazer a lateral aqui agora. Uhum. Deixa eu ver só isso aqui, tá? Ele é bem direcional, tá? Mas, é, mesmo assim, bom. Mesmo que eu não falte a proteção, tá? É que a lateral dele aqui, se você quiser que vier um pouquinho de luz, né? Na verdade, não tá chorando nada. Foi? Foi? Vou tirar o... Fala pra câmera aí... Chorando estou. Tem uma parte que pode continuar, aí que eu vou... Mano, incomoda bastante, cara. É, me descreve aí essa experiência. Rima. Na verdade, acho que o que mais... Não é nem a dor, pô, é esse barulhinho chato. É. Cada tec, 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 você sente um... Aí dá uma porradinha, né? Um impactozinho, né? Isso daí é o laser fragmentando. O laser, ele... Pode ver que quando eu atirei aqui, você nem sentiu nada. Não, eu falei como se fosse, tá suave. Porque ele não tem afinidade nenhuma aqui, porque não tem pigmentação a não ser a pele, então ele não vai lesionar nada. Agora, na hora que ele encontra uma pigmentação mais escura, que é o pigmento da tinta, ele impacta ela com tanta força, que estilhasse aquele pigmento. Aí ele fica bem pequenininho. Aí seu corpo começa a absorver ele. O laser, ele nada mais faz do que fragmentar o pigmento e estimular o... que seu corpo absorva aquele pigmento. Ó, essas lágrimas aqui, por exemplo, você vai ver que elas vão desaparecer rápido. Ó, essa aqui, ó. Você viu como ela fragmentou bem? Sim. Porque ela tava bem diluída. Então, ó, agora... Ó essa daqui, ó. Como que ela tá escura. É um aumento. Ó, essa daqui, ela vai sair um pouco mais também. Nas cores, ele não fez nem posse com as cores. Quantas sessões você acha, mais ou menos, que vai necessário? Difícil tá prevendo, hein? É. A quantidade de sessão, né? O importante, eu acho, é a gente ir trabalhando em baixa e... esperar um longo intervalo de tempo, cara. Não, eu não tenho pressa, não. Tá? Aqui, tipo, a gente vai esperar uns 60 dias pra gente aplicar laser de novo. Uns dois meses, né? É. Vamos esperar bem, pra pele se recuperar legal. Não fica marcas. Se for, tipo, esse tempinho assim, dá pra ir suave. Ah, pô, tem do jeito que tá? Assim, ó. O período da hora que você começou até agora. Tipo, é bem rápido mesmo. É rápido, né? É. Se for assim, dá pra aguentar. Agora, se for uma barada aqui bem mais... É que as minhas tatuas também são pequenas, né? Então, é bem mais rápido. Pô, parar? Tá? É.